Boa tarde, estou aqui no Shopping UI. Rapaz, você não pode perder, essa loja está fazendo o maior sucesso, rapaz, no Brasil. E nada mais, eu tenho que chamar aqui esse empresário aqui. Oi, o povo está arrumando essa roupa, meu patrão. Muito bem, querido. Esse é o conjunto do Viscose. Trabalhamos com ele também no linho. Opção de linho bordado, na cambraia de linho. Peça de excelente qualidade. Um precinho que cabe no bolso, atacado. Meu patrão, o seu entrega em excursão? Entregamos sim, entregamos em excursão. Fazemos a venda também credencial. E nossas peças têm uma qualidade que é a peça trabalhada no linho. E é diferenciado, meu patrão. É diferenciado. Conjuntinho. A partir de quantas peças o seu já entrega? A partir de oito peças a gente já envia a tacada, amigo. É, né? É. Rapaz, é cada um mais lindo que é. Eu queria que o seu pagasse aí para a gente abrir aqui, para a gente mostrar para os clientes. Obrigado, olha. Porque essas peças ali, olha, está... Como está o tamanho aqui, olha. Olha aqui. Olha. Esse longo todo no lastex. Olha. Com a qualidade da cambraia de linho. Isso. Peça de excelente qualidade. Está vendo? Você que gosta de andar fina, bonita e elegante, não pode perder, rapaz. Você não pode perder essas roupas aqui, olha. Eu vou mostrar o teu vestido aqui que eu achei lindo, viu, meu patrão? Olha, cara. Olha aqui, gente. Esse aqui tem a qualidade do viscose. Essa também. Deixa eu pegar ele aqui todinho, olha. Olha para aí, meu gente. Olha. Você que gosta de andar lindo e elegante, olha. Rapaz. Oi, patrão. Oi, galera. Oi, não, querido. O que é que eu faço? Eu sou teu Instagram? Temos Instagram, sim. O nome da loja é o Instagram? O Instagram é arroba usecondo. Arroba underline usecondo. E o número do zap? Vamos calar. O número do zap é o 8191627647. Olha aí, gente. Pode pedir pelo zap que a gente está enviando para todo o Brasil. Para todo o Brasil. Para todo o Brasil, querido. Olha aí, gente. Isso aqui é peça de excursão. Você que gosta de comprar muita peça, pode pedir aqui que o seu manda, né, meu patrão? Mandamos sim. Olha. Rapaz. Olha aqui, meu gente. É cada um mais lindo que o outro. Você não vai querer perder um lançamento desse. Um lançamento desse aqui a gente tem que mandar, né, minha patroa? E as pessoas da Bahia, do Maranhão, outras pessoas aqui gostam. Essa aí eu paguei só no Shop Y, meu patrão. Só no Shop Y. Abre aqui, meu patrão. Vou mostrar de novo aqui essa coisa linda aqui. É essa peça aqui. Olha aí, gente. É essa peça aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Está vendo? Olha. Olha só. As opções de cores. Olha aí, gente. Está vendo? Aqui o freguesa que escolhe, né, meu patrão? Exatamente. O freguesa que manda e escolhe. Preço bom e barato. É aqui, né? O nome da loja, meu patrão? É o Condor. É o Condor. É o Condor, viu? Você não pode perder. Olha isso. Aqui tem ele e tem minha patroa aqui, olha. Que vocês vão gostar muito quando chegar aqui, viu? Sim. Estamos prontos para lhe atender. Não é isso, meu patrão? Isso. O que é que você disse a sair aí? Que está pronto para... Estamos prontos para lhe atender. Não pode nos chamar, tanto no zap quanto no presencial. Preço bom e barato é aqui, né? Exatamente. Peça de qualidade.